Hoje eu tô de Maroc Bola aqui no mundo, contando as notas, mas já passei isso Dedo do meu, tá com os invejosos É que nunca me deram nada, eu separo o trigo do joio Tá curioso pra saber como eu cheguei O talento perdeu pra força de vontade Eu vou viver aquilo que eu sempre sonhei Parando tudo e lotando os bailes E eu tanto sequer nem no pé, neck, no short, camisa e boné Tô roletando toda essa cidade, pegando 200 na XRE E não esquece do verdinho, tô me sentindo até o toizinho Abre essa bag e pega o tema Mano, nós não bola firme Hoje eu tô de Maroc Bola aqui no mundo, contando as notas, mas já passei isso Dedo do meu, tá com os invejosos É que nunca me deram nada, eu separo o trigo do joio E só de pensar tudo que eu passei Mano, cê não vai acreditar Várias madrugas dentro do meu quarto canetando Na esperança pra fazer esse jogo virar E hoje nós conta forte Tô pegando esse esmalote e emplacando no meu bolso Vamos brindar o dia a dia de hoje Que o amanhã pode ser tarde Hoje eu tô de Maroc Aqui no mundo, contando as notas, mas já passei isso Dedo do meu, tá com os invejosos É que nunca me deram nada, eu separo o trigo do joio Eu tô de Maroc Aqui no mundo, contando as notas, mas já passei isso Dedo do meu, tá com os invejosos Eu separo o trigo do joio